Olha a chave da Iveco, acho que é essa, não sei se o celular não funciona, tá funcionando, tá lá, da Iveco, fora de tecinha, aí, aí, deixa eu tirar essa aqui, como é que ficou interno, Uh, tapetinho, Charles é caprichoso pra fazer as coisas, né, só que o estofamento não foi feito no Charles, o Charles só fez o tapetinho aqui, o negocinho aqui, meteu o sanzeirão, você tá doido, mas ficou bonito, hein, cara, esse paninho aqui é bem bonzinho, maciozinho, aí, maleirão, nice, Se mais quisesse erguer esse caminhão aí, e me botar nele, é assim já, eu já ficava nele, aí, que caminhão mais gostosa que ficou, você tá doido, e botou um sanzeirão, quer ver, olha aí, o conversor tá ligado, não é tudo, Ó, aí meteu uma banhadeira, ficou tesão demais, meu Deus, ficou lindo, 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 todo novinho, o bagulho ficou outro, mano, esse baninho aqui é bem fofinho, bem maciozinho, ó, quase o melhor que foi, até o teto forrar, ó, Bah, ficou lindo demais, tipo uma camurça, isso aqui, ó, esse tá doido, o bagulho ficou desumanho, cadê? Ficou zero, 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 só que falta agora a carroceria, e já era, e botar pra trabalhar, A gente botar carroceria nova, aí, vai ficar o caminhão mais lindo do, do coisa, tirando o meu, tem que fazer. Olha, ó, cantou a liberdade da carregada, temos que ir lá carregar, plano, é longe, é pra frente de mangueira e tuba, você tá doido, aí vamos lá carregar já, porque a carga tá pronta, É, assim, esse varvão ali é muito bonito, cara, nem, nem consegui pegar ele direito, vamos dá-lhe, vamos dá-lhe. Sábado, acho que foi sábado, eu não sou muito de, de tá olhando meus vídeos, ali, que eu mostro, ali, que eu mostro, ali, que eu mostro, É difícil olhar, de eu ler um comentário, e só quando ele, ele falar, vai lá e ler os comentários, lá, que ele, eu, foi dar uma olhada, Sábado, lá, acho que eu tava dando uma olhada, lá, tava doidado, eu tava dando uma olhada, lá, naquele vídeo, da, de ideias, naquele, Descarregando a cara do caminhão, da altura, né, que eu dormi com os caras, e eu discuti com os caras, lá, e se briga com tudo, de coisa nada, Aí eu vi um comentário do cara, lá, e o que eu falo, ali, das brigas, é tudo mentira, porque eu só falo, e não mostro nada, Mas, eu vou dizer uma coisa, como é que eu vou explicar, aí eu discuti com o cara, lá, tava ali no caminhão, esperando, Aí o cara veio, pra, pra chamar pra descarregada, aí viu a altura do caminhão, aí começou a atirar, e eu e ele discuti, Aí daí, o que, o que que a pessoa, o que é que eu faço, que eu falo pro cara, assim, não, pera aí, deixa eu filmar nós brigando, não dá, né, não dá, E isso que eu falo, não, deu briga aqui, coisa nada, e discuti, eu explico o que é que aconteceu, agora, eu filmar a briga, não tem como eu filmar a briga, Então, eu vou falar pro cara, assim, ai, espera aí, deixa eu pegar o celular aqui, pra eu filmar nós brigando, não dá, né, não dá, eu não tenho um cameraman, dentro da gabina, pra quando acontecer uma coisa, eu desce, ficar, pegar e filmar, certo, eu tenho que carregar a mão só pra fazer isso aí, né, E os caras não entendem, acho que é mentira, que eu só falo pra, pra ganhar videozinha, nada a ver, né, se eu falo, que eu discuti com os caras, E eu falo, que os caras, que os caras lá, que eu discuti, porque eu não ia tá inventando isso, só vendo que os caras veem os vídeos lá, E daí, depois, lá, eu fazendo os vídeos lá, e ela falou, ó, eu assisto teus vídeos, coisarados, eu vou ver lá depois, não sei jeito, E daí, então, até fiquei com eles lá, ratiei, tá legal, vou pôr lá atrás desse, desse coisão aqui, sei o que Deus quiser, Tô meio escondido aqui, ó, ah, mas também ele tá quase parando aqui, ele tá doido, que medo dos guardos dessa vez, né, Já vem pra canhote, já vem pra canhote, já vem pra canhote, Fala, meus cupicha, ó, aqui tem um, um deitado, já dormi, um soninho, Então, andei barneando a carganta de dólares, aí, esperando os motoristas aí mesmo, Pua, louco, e a gente derrubaram uma carga de sorriso aí, né, Petra, hein, Bom, é Petra, Petra eu não gosto, é, e aí, olha os gorilhos, aí, ó, solzão, final de tarde, carro carregado, Olha os gorilhos, não, olha o que faço, bora, dá-lhe pra casa agora, abastecer o carro, Lávaram as rodas, só uma água nas rodas e na gabina só, e aí já era, não vou lavar tanto cabelo, tanto preguiça, E mais tarde teremos livezinha em busca do Sampa, começar a semaninha, a semana vai dar duas viajinhas só, Bem de banhinha, sem correria, ai, sexta-feira da noite já vou estar em casa, descanso seguindo, tudo certo, Vamos, que bom, tá ali! Ai, 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 por aqui! Vamos, carrinho, passa eh... Não!